Esse aqui é o tamborão, né? O tamborão que a gente usa. Usa duas famílias. Aqui a torneira, não cai água pra nada, né? E eu vou mostrar agora a torneira que vem diretamente da rua. Ó, torneira ligada e não sai água. Sai apenas o pingo de água que vem do que fica no cano. E isso a gente já tá há mais ou menos mais de 20 dias sem água aqui em São Benedito. Vou bater na mesma tecla, hein? Ontem o diretor Cezan falou que a situação vai se normalizar em três dias. Em três dias que essa situação é normal, que isso pode acontecer. Um vazamento aqui, um vazamento ali, aí falta água. Tudo bem, um vazamento, falta água. Um dia, beleza. Agora, três semanas e você vê isso acontecer na Praia do Canto? Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia da Costa, Itapuã e Itaparica? Você vê acontecer isso? Ao vivo. A nossa equipe recebeu a denúncia. Então, nós fomos até o local pra ver de perto a situação. O repórter Gabriel Cavalini está lá no bairro São Benedito pra ouvir a comunidade. Alô, Cariacica! Filho de Deus, não foge à luta jamais, como diz Chumbrega. Gabriel Cavalini, mostra pra gente. Fala, Dudu. É verdade, você disse bem, né? E os bairros que são um pouco mais altos acabam que sofrem mais ainda com essa questão da falta de água. Aqui em São Benedito, por exemplo, olha, o nosso cinegrafista aí, o Everaldo Monteiro, o Tatu, tá filmando uma caixa d'água que fica no alto dessa casa aqui. Essa caixa d'água ali, Dudu, ela tá vazia, tá? Não tá com nenhuma água, porque, de acordo com os moradores, a situação aqui é a seguinte. De manhãzinha, nesse horário agora da manhã que a gente tá falando, a água até chega aqui no bairro, chega nas partes alças, mas ela chega muito fraca. Então, acaba que ela não sobe para as caixas d'águas e aí restam a eles arrumarem reservatórios pra colocarem aqui embaixo e irem subindo a água conforme a necessidade. Só que tem um detalhe, daqui a pouquinho, por volta de 8, 9 horas, a água acaba e aí os moradores ficam até o final da tarde sem receber água nem mesmo nas torneiras, na parte baixa das casas, tá? Ou seja, fica realmente uma situação muito complicada. Essa casa aqui de onde a gente tá falando é a casa da dona Tereza, que recebeu a gente aqui. Já vou até agradecer a ela, mas antes de falar com ela, eu só vou mostrar aqui pro pessoal de casa que, sim, ó, até está chegando água aqui. Vou tirar rapidinho a mangueira pra também não desperdiçar, né? Porque a água tá faltando, ó. A água chega, mas dá pra ver que ela realmente chega fraquinha. Isso aqui é o que ela tá aberta todinha, a torneira, tá? E olha só, realmente ela chega bem fraquinha. Então, ela vai e enche esse reservatório aqui que ela arrumou, que fica aqui no quintal da casa dela, pra que eles consigam, pelo menos, fazer, cumprir algumas necessidades como lavar roupa, né, lavar o quintal. Mas e se precisar, por exemplo, de água nas partes altas? Como que faz? Bom dia, dona Tereza. Bom dia. Bom dia pra todos que estão aqui. Bom dia pela rádio que tá aqui. Que não era eu que ia falar, não. Era outra pessoa. Mas aí não veio, então o que faz? Mas como que tá? A água aqui só cheia só 5 horas da manhã. E vem fraca a água. E o que acontece? A gente tem uma lavatória aqui, uma caixa d'água, aí pra lavar escada, pra lavar alguma panela. Eu mesmo, tem 10 dias que eu não faço comida. Entendeu? Eu tô comendo comida em restaurante. E compro água pra beber. Eu estou comprando água da Engar. Tá aqui, a minha filha tem. Aquele que compra água mineral no supermercado, por quê? No supermercado pra manter a água pra nós beber. Porque a água que a Cezana tá vindo, não está conseguindo a gente beber água. Entendeu? E muito suja. E se precisar de água, por exemplo, ali no segundo andar da senhora, como é que a senhora faz? Tem que tentar subir com balde? Não, aí eu não fico. Aí eu peço o carro-pipo. Eu já pedi, já tem 15 dias que eu tô pedindo. Só veio uma vez. Há quanto tempo vocês são nessa situação aí? Ah, aqui passou o verão, tem o verão, é direto. Dessa vez, já tem uns 20 dias que a situação tá feia? Eu tenho 20 dias que eu não tenho água. E eles só vieram uma vez. Entendeu? E vem o mar que diz que vem, que vem, que vem e não vem. Aí manda o rapaz vir, o... Dessa sessão, pra passar pra ver se tem água, tá fraca, se é mentira, se é verdade. Aí quando eu chego aqui, eles pegam, abrem o poção, vão embora e não dão o papelzinho pra gente. Não dão nem satisfação, né? Não, não, não. E a senhora mora aqui no bairro há quanto tempo? Eu tenho 25 anos. 25 anos que mora aqui. E todo o verão é essa mesma história? Naquela outra rua onde eu morava, lá não falta água. Lá pra baixo... A parte mais baixa lá? Lá é uma rede que não falta. É uma rede que não tem. Aqui na nossa rua tem duas redes de água. Quando eles mexeram, eles botaram essa rede nova, aí acabou com nós. Porque nós nunca ficamos sem água. Estão ficando agora porque eles botaram na rede velha. Entendeu? E essa rede velha, tá o tábua, aqui tá todo mundo sem água. Ou seja, e aí todo o verão a mesma história, fica todo mundo sem água. Muito obrigado por ter recebido a gente, tá, dona Tereza? Parabéns pra vocês. Obrigado. Dudo, foi bom, tá? Obrigado. Dudu, então, resumindo. Nas partes baixas até tem algumas casas que recebem água, tá? Mas eu já conversei com algumas pessoas que moram um pouquinho aqui mais pra baixo. Elas contaram que a situação é parecida. Dá umas 8 horas, 10 horas da manhã, a água acaba e só volta no final da tarde. E aí, como a gente já mostrou, olha, as caixas d'águas continuam vazias por aqui, Dudu. É, e nas redes sociais, os nossos telespectadores falam uma coisa com muita pertinência, né? A água falta, mas a conta pra você pagar no final do mês chega. E não vem com desconto, não. Vem lá como se você tivesse consumido a água e você tem que pagar. Se não pagar, eles vão lá e cortam de ver sua água. Que vergonha.